Olá amigos do Arca Animal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, o Arca irá falar do javali africano, conhecido também como facuceiro ou facocheiro. É uma espécie que pertence à família Suidae, sendo primos próximos dos porcos. Sua origem remota é de vastas savanas e regiões semi-áridas do continente africano, desde o Senegal, a Etiópia e até o sul da África. Esses animais adaptaram-se a diferentes tipos de habitats, desde florestas até planícies abertas. Seu nome científico é facocheiros africanos. O javali africano é reconhecido por suas presas curvas e afiadas, que podem atingir até 60 centímetros de comprimento. Essas presas são, na verdade, dentes caninos, que crescem para fora de sua boca, especialmente nos machos. São usadas para escavar e para a defesa. Possuem uma cabeça grande com verrugas, características essas de sua espécie. São espalhadas em pares. Pode pesar entre 50 a 100 quilos. Seu corpo é compacto com patas curtas. Além disso, sua pele é bem áspera e espessa. Quanto à alimentação, esses animais são nívolos e consomem uma dieta variada, incluindo gramíneas, raízes, frutas, insetos e até pequenos vertebrados. Sua adaptabilidade alimentar é uma vantagem, permitindo que prospere em diversas condições. A época de reprodução do javali africano pode variar, mas geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando há uma abundância de alimento. Os machos disputam as fêmeas em combates violentos. As fêmeas dão à luz em tocas. A gestação dura, em média, 175 dias, nascendo por cada cria uma média de 4 filhotes, que são desmamados com 2 meses. Os filhotes ficam com as suas mães até o próximo parto. Os filhotes, por sua vez, crescem rapidamente e atingem a maturidade sexual por volta de 18 meses de idade. A estimativa de vida desses animais varia, em média, de 12 a 20 anos na natureza, dependendo das condições do ambiente e de outros fatores. No entanto, enfrentam ameaças naturais, como leões, hienas, crocodilos e leopardos, especialmente os filhotes mais vulneráveis. Algo interessante sobre o javali africano é a sua inteligência notável, que é evidente em sua capacidade de resolver problemas e adaptar-se a diferentes ambientes. Além disso, são conhecidos por seres sociais, formando grupos familiares. Apesar de sua adaptabilidade, o javali africano enfrenta desafios, incluindo a perda de habitat, devido à expansão humana e à caça furtiva. A conservação desses animais é crucial para manter o equilíbrio dos ecossistemas africanos e garantir a sobrevivência dessa espécie única. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço por você ter ficado até aqui e peço, se você gostou do que viu, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo!